Hoje estamos aqui com a Rayane, a Raissa, vamos cantar para vocês aqui, vamos lá, vamos achar o outro, olha o Rony aqui, olha o Rony aqui, vamos achar a Raissa, a Raissa lá fugindo, a Raissa do trio R3 está fugindo, o trio R3 está fugindo, volta aqui, tem que cantar, aqui a Rayane, oi Rayane, aqui eu estou ao vivo, manda um abraço para o meu live ao vivo, vocês ao vivo, vamos lá, um, dois, três. Quero viver em tua dependência, eu entrego tudo a ti, cuida de tudo pra mim.